No meio deste grupo de iniciantes no atletismo, um nome tem se destacado, é o José Hernandes. O atleta só tem 14 anos, mas já ostenta no peito uma medalha de ouro conquistada nos Jogos Escolares Brasileiros. Isso mesmo, a primeira conquista dele já foi dourada. Treinei muito para isso, estou muito feliz porque foi uma medalha muito importante para mim. Desde junho que eu venho treinando para buscar ela. E olha que o começo do José Hernandes nos esportes foi no futebol, neste campo de várzea, no bairro Esplanada. Aqui ele batia uma bolinha de vez em quando até conhecer o professor Cícero. Foi ele quem viu no garoto um potencial nome para o atletismo. A gente tem um projeto aqui na escola que todo começo de ano a gente aplica alguns testes para saber as valências físicas que eles têm. Se alguns têm mais potência de membro inferior, membro superior. E aí direcionamos para algumas modalidades, dentre elas o atletismo. A partir da aplicação desses testes a gente já descobriu que ele tinha uma certa potência em membros inferiores. E aí começamos a introduzi-lo na seleção de atletismo. E logo de início ele já se destacou, primeiramente no salto em distância. E aí esse ano ele começou também a treinar o 100 metros sobre barreiras. A gente treina de forma bastante improvisada aqui, numa quadra, tamanho bastante reduzido, certo? E às vezes a gente vai para o campo, que aí lá com as dimensões maiores dá para a gente fazer umas simulações das provas que são realizadas. Mas não é a mesma coisa de treinar numa pista oficial, com dimensões oficiais. E aí com certeza eles sentem essa diferença sim. As dificuldades aqui é muito grande para quem é atleta de atletismo, né? Aí tem que se virar com o que nós temos, né? Nós treinamos no campo, ali do Esplanada, aqui na quadra e na UESP, assim, de vez em quando nós treinamos na UESP. Mesmo com as dificuldades de estrutura para os treinos, o José conquistou o lugar mais alto do pódio nos 100 metros com barreiras. E agora o outro treinador dele, o Lucas Souza, planeja subir o atleta de categoria. Agora oficialmente ele é barreirista, ele sai do salto de distância, ele vai por 100 metros e o 300 com barreiras. Os 100 metros que ele fez agora é um crescimento para a prova dele, mas a gente já vinha estudando isso, que ele seria só barreirista, né? A gente vem vendo o desenvolvimento dele na barreira sub-18, que é a nova barreira dele. Mesmo não sendo a categoria dele, ele já passa ela bem. O bom do atletismo é isso, a gente tem várias provas dentro do atletismo. Então o atleta com 14 anos, 13 anos, ele está em descoberta. Ele cresce, né? E aí muda a estrutura dele, os músculos também mudam. Então acaba que também tem essa mudança de prova ou às vezes até o treinador está trabalhando outra para fortalecer a nova, né? Por exemplo, ele é barreirista, mas ele fazia velocidade para deixar ele veloz. Então ele está veloz hoje na barreira porque ele fez a velocidade. Então ele está com impulsão para passar a barreira porque ele fez o salto de distância. Então também foi um treinamento de processo, de mudança de prova e não ele entrar exatamente direto na barreira. A gente fez um trabalho de velocidade e impulsão para ele hoje estar na barreira. E em 2024, tem mais competições à vista para o novo nome do atletismo piauiense. Pensando nessa evolução, não só dele, mas dos outros atletas, a gente fez uma parceria com o professor Mário, que é da 4F, que é para eles não competirem somente em competições escolares e sim em competições também federadas. Então além dos Jogos da Juventude, que vai competir no próximo ano, tem também Norte, Nordeste e Brasileiro para ele competir ano que vem. Treinar para me sair bem nessas competições. Ouro também? Sim, ouro. Treinar para ganhar ouro.